No chão da sala, Oswaldo mostra o que sobrou do macacão usado por ele durante a quarta etapa do campeonato paraense de kart. O capacete também ficou danificado. O piloto ficou com algumas luxações pelo corpo, mas não sofreu nenhuma fratura. Foi uma manobra que eu fui fazer, fui ultrapassar um outro piloto, só que eu não vi que estava vindo um de trás. E esse de trás tocou na minha roda traseira, a roda dianteira dele tocou na minha roda traseira, que catapultou o meu kart. Daí o kart ainda virou por cima de mim, eu fiquei de costas no chão e ainda tive força para empurrar o kart para sair de cima de mim. Neste vídeo é possível ver a largada da prova, quando Oswaldo tenta fazer uma ultrapassagem, mas o carro dirigido por ele acaba sendo atingido por trás e encerrido a capota. Estas outras imagens mostram o momento após o acidente. Vendo as imagens foi, dá para dizer que foi bastante assustador, mas acontece, são ossos do ofício, a gente está na pista, a gente sabe que pode acontecer isso a qualquer momento. A quinta etapa do campeonato paraense de kart está marcada para o dia 28 deste mês. Até lá, Oswaldo espera estar pronto para mais um desafio. Eu tenho 20 dias aí para me recuperar, mais alguns outros para treinar, voltar a treinar. A gente tem que recuperar o prejuízo, também material, o capacete arranhou, o macacão vou ter que comprar outro, mas graças a Deus estou bem e estou pronto para a próxima.